Brasil Quebra, requebra, zumba Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba, zumba Quebra, requebra, zumba O mundo inteiro balança Zumba 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 Aqui o sol se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira O sol se põe ao som do samba Brasil, sou brasileira Aqui o sol se põe ao som do samba Requebra o congingado, ia, ia E vou dançando o samba Requebra o congingado, ia, ia Quebra, requebra, zumba 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 A CIDADE NO BRASIL